Não deixe o papel da Babilônia comprar você Ele paga muitas coisas, em menos o viver Corpos vendidos, cara a ter quebrado Sodoma e Gomorra, esse é o retrato O que me console é a justiça de dia, a corrupção Seu dia chegará O que me console é a justiça de dia, a corrupção Seu dia chegará Se tem espalhado, rasgue essa dor Ajoelhe-se ao pai, ao leão conquistador Ou viva assim com dinheiro e poder No dia final irão ter efeito Se tem espalhado, rasgue essa dor Ajoelhe-se ao pai, ao leão conquistador Ou viva assim com dinheiro e poder No dia final irão querer ter E aí BABYLON FIRE! BABYLON FIRE! BABYLON FIRE! BABYLON FIRE! BABYLON FIRE! Bendito é o Senhor de adiar em toda a sua palavra Pois aquele que ama o dinheiro jamais dele se partará E aquele que alimenta o próprio ego, pra sempre perecerá Yaman, Rastafari, King Slashai BABYLON FIRE! BABYLON FIRE! BABYLON FIRE! BABYLON FIRE! BABYLON FIRE! BABYLON FIRE! Obrigado.